Salve, salve, galerinha! Tamo junto pra mais um vídeo! E eu sei que falta muito tempo ainda pra final da Libertadores, elas só acontecem no fim de novembro, mas é impossível a gente agora, que sabe o nosso adversário de fato, já não começar a projetar, já não começar a imaginar como pode ser esse confronto, como ele pode se desenhar, quais vão ser as desvantagens do Palmeiras, quais as vantagens do Palmeiras também em cima disso. É claro que até lá muita água vai passar debaixo da ponte, tem muita coisa pra rolar, muitas disputas ainda, principalmente pro Flamengo, que disputa a Copa do Brasil e o Brasileiro, mas o Palmeiras eu imagino que também vai ter uma certa tranquilidade nessa reta final de temporada, porque mesmo que o Brasileiro, a gente já não... não é que não disputa mais o título, mas eu acho que tá bem distante, vai ser bem difícil conseguir tirar esses oito pontos de vantagem do Atlético nesse pouco tempo que tem, não caia naquela coisa de, olha, mas falta um turno quase inteiro ainda. É pouco tempo, rapaziada, oito pontos é uma grande vantagem, são aí praticamente três rodadas que você tem que ser melhor que o seu adversário, mas a gente ainda tem o confronto direto, dá pra jogar pra duas rodadas, mesmo assim não vai ser tão fácil. Mas enfim, o bom disso é que agora o Palmeiras vai ter uma tranquilidade maior pra jogar o Brasileiro e o Atlético parece que as nuvens lá em Belo Horizonte elas estão começando a ficar um pouco mais carregadas, né? Porque veio a eliminação da Libertadores, vem aquela dúvida se o Atlético realmente vai conseguir faturar alguma coisa ou não, já também essa polêmica que tá girando em cima do Diego Costa. Então, tudo pra acontecer um momento um pouco mais turbulento ali, quem sabe o Palmeiras pode aproveitar, acho difícil, mas vamos ver o que acontece. Eu quero que você continue aqui com a gente no vídeo, eu quero que você assista o vídeo aqui até o final, mas antes eu preciso dizer que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol que você pode ter no seu smartphone. Inclusive, ele acabou de piscar aqui uma notícia de que o Mike vai passar por uma cirurgia aí no joelho direito. Então, se você quer receber notícias na palma da sua mão, você pode escanear esse QR Code que tá aqui agora, ou você pode clicar no primeiro link da descrição e assistir também a Bundesliga 1ª e 2ª divisão de graça. Se você gosta de apostas esportivas, a minha dica é o OneXBet, clica também no link que tá na descrição, se cadastra e usa o cupom TVALVE. Se você fizer isso, você vai ganhar o dobro de créditos pra você apostar na sua primeira recarga. Se você colocar 50 contos, você vai ganhar 100. Vai apostar em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Champions League e o que você quiser. Beleza? Então vamos pro vídeo, rapaziada. Vamos lá. Desde que saiu a definição de fato de que o Flamengo vai pra final, muitos Flamenguistas já estão colocando as asinhas de fora, já estão comentando aí nos vídeos de canais do Palmeiras, em publicações das redes sociais também, de que agora a gente tá ferrado, de que a gente tá com medo, de que o Flamengão malvadão tá chegando. E olha, rapaziada, esses tabus que acabam surgindo no futebol, eles sempre mudam de lado constantemente. Há pouco tempo atrás aí, a gente não tava conseguindo jogar contra o Corinthians, por exemplo. E se você voltar até o último jogo, a gente já tava sete jogos sem perder dos caras. Contra o São Paulo também, a gente passou grande parte da nossa história perdendo muito. E agora é o Palmeiras que geralmente leva a melhor em cima do São Paulo. O próprio Flamengo, a gente ficou um tempão ganhando dos caras aí, ganhamos lá os brasileiros, e os caras não conseguiam andar com a gente. E agora o negócio se inverteu, é o Palmeiras que não tá conseguindo jogar bem contra o Flamengo, não tá conseguindo ganhar. Só que tem uma coisa boa, quanto mais tempo você passa sem ganhar, mais perto da vitória você tá. E não tem como não imaginar que o destino reserva coisas especiais. E que se o Palmeiras conseguir dar o troco nessa final de Libertadores, é um grande cala-boca. Também, por outro lado, é claro que se a gente perder a final, a gente vai ter que aguentar muita zoação. Porque hoje, cara, e eu falo isso pros dois lados, tá? Tem muito cara que vai ser fanfarrão e vai vir aqui fazer piada, mas no fundo ele sabe que Palmeiras e Flamengo fazem duelos aí de arrepiar, porque são os melhores times do Brasil, principalmente em matéria de conquista. O Palmeiras em 15, 16, 18, o Flamengo muito bem em 19, o Palmeiras muito bem em 20. Nessas duas temporadas, os dois times monopolizaram títulos e agora tem uma final gigante pra decidir. Então é algo aí que é... Vai ser bem interessante, bem eletrizante pros dois lados também. O flamenguista, ele sabe que também, se por acaso essa derrota vier e eles perderem pro Palmeiras, a zoação vai ser grande, porque hoje não dá pra não dizer que existe uma rivalidade entre os dois times. Por mais que o Flamengo tenha seus rivais no Rio, o Palmeiras tenha seus rivais em São Paulo, existe sim uma rivalidade de dois times que estão conquistando muitos títulos ultimamente e que vão se enfrentar numa final de Libertadores. A nossa maior força, eu continuo acreditando, que é o Abel Ferreira. Longe do Palmeiras ser um time brilhante, longe do Palmeiras encher os olhos do torcedor, o Palmeiras, pelo contrário, muitas vezes irrita o torcedor pela forma de jogar, mas também irrita muito mais o seu adversário, que não consegue encontrar muitos espaços, que não consegue entender como furar o bloqueio do Palmeiras, as estratégias que o Palmeiras toma. E o Abel Ferreira, em duas temporadas, no Palmeiras, na Libertadores, ele já igualou os números de vitória do Luxemburgo e ele só está atrás do Felipão, então ele já é o segundo treinador mais vitorioso pelo Palmeiras. Além disso, ele tem uma série de recordes aí. O Palmeiras está a 15 jogos sem perder fora de casa. É o time que... Esse recorde é o maior da história. O Palmeiras, de novo, ele não perde para o Atlético Mineiro, no Mineirão, ele não perde para o São Paulo, no Morumbi. São dois estádios dificílimos de jogar contra adversários dificílimos e o Palmeiras superou. Então, eu tenho aqui alguns outros números aqui do Palmeiras que comprovam que, assim, nós temos dois títulos de Libertadores apenas, mas nós já chegamos em seis finais. É muita coisa. É bastante coisa. E o Palmeiras, ele tem números maravilhosos dentro da competição, sendo até... Ele não é o principal time do Brasil em número de títulos, porque o São Paulo e o Grêmio são tricampeões. O Santos também, se não me engano, é o tricampeão aí. Agora me fugiu. Mas nós teremos um novo tricampeão. Pode ser o Palmeiras, pode ser o Flamengo. Se for o Palmeiras, aí eu acho que o Palmeiras empata em número de títulos, na primeira prateleira dos maiores vencedores do Brasil dentro da Libertadores. Só que ele passa numa série de recordes que eu tenho aqui. Então, vamos lá. São seis finais disputadas. O Palmeiras está empatado com o São Paulo. A diferença é que o São Paulo, por enquanto, tem uma Libertadores a mais. O Palmeiras é o time brasileiro com mais jogos na competição. São 209 jogos. O Palmeiras é o time com mais vitórias, 116. Com mais gols, 390 gols. Com mais vitórias em casa, 71 vitórias. Com mais gols em casa, 233 gols. Com mais vitórias como visitante, são 44. E com mais gols como visitante, 156. Então, o Palmeiras domina a Libertadores de cabo a rabo. Todos os números são favoráveis pra gente. E eu acho que pra esse confronto contra o Flamengo, por que eu acredito muito no Abel? Porque sempre que o Abel teve tempo pra se debruçar em cima dos seus adversários, na maioria das vezes, o Palmeiras ou ele fez um grande jogo ou ele saiu vencedor. Na Supercopa foi um jogão de bola, talvez um dos melhores jogos da temporada disparado. Foi resolvido nos pênaltis. Eu acho que o que sai um pouco dessa curva é a final contra o São Paulo, a final contra a defesa e a justiça. Mas se você for pegar todos os outros jogos e que o Palmeiras precisava dar uma resposta, essa resposta veio. Essa resposta aconteceu. E eu acho que pro desenho que o Abel pensou contra o Atlético, grande parte daquela configuração e daquele jeito de jogar eu acho que pode ser aplicado contra o Flamengo. Por quê? Porque eu acho que o Flamengo, na verdade, eu acho que o Atlético ele é uma mistura do Palmeiras e do Flamengo. Porque apesar do Atlético não ser um time tão ofensivo, ele também não é tão defensivo. Só que em alguns momentos ele abusa da ligação direta, ele é um time mais vertical e tal. O Atlético ele é o meio termo entre o que joga o Palmeiras e o que joga o Flamengo. Aí quando você coloca Palmeiras e Flamengo são bem opostos. O Flamengo gosta de ter mais a bola, gosta de atacar mais, gosta de ter o controle do jogo. Enquanto o Palmeiras prefere dar a bola pro seu adversário e explorar os contra-ataques. O Flamengo é um time que joga com muita velocidade. Então se você der espaço pro Flamengo imprimir essa velocidade, você vai sofrer demais. Então por isso que eu acredito que o Abel, ele deve desenhar o Palmeiras mais ou menos a forma de marcar, essa marcação dura sem conceder tantos espaços e sem dar tanta amplitude. É um time que joga bem mais compacto e quase dentro da linha de área, o que deixa a gente maluco, mas que ajuda a reduzir os espaços do adversário, a diminuir a velocidade do time adversário. Eu acho que o Palmeiras vai por essa estratégia e vai buscar o contra-ataque. O Flamengo é um time que a cada ataque que der, ele vai deixar a gente com o coração palpitando, porque a qualidade ofensiva do Flamengo é um negócio absurdo, é muito bom, é um time muito bom do meio pra frente, mas a fraqueza tá do meio pra trás. Não é de hoje que o Flamengo apresenta problemas defensivos, isso já vinha com o Jorge Jesus, já vinha com o Jorge Jesus, passou pelo Domenech, passou pelo Rogério e agora com o Renato Gaúcho, a gente vê também, se for pegar os dois jogos contra o Barcelona e a gente assistiu os dois, o Barcelona teve muitas chances até claras de gols, algumas pararam no Diego Alves, outras foram desperdiçadas, chutando pra fora, finalizando é mal, escolhendo muitas vezes também a jogada errada, porque o Barcelona, apesar de ser um time muito bem armado e valente, que encarou o Flamengo de igual pra igual, não se limitou a só se defender, é um time que tecnicamente não é muito bom, mas o Flamengo deu espaço pra que o Barcelona finalizasse, inclusive no Maracanã, o Barcelona criou ali pelo menos umas 4, 5 oportunidades muito boas e aí foi o Flamengo descer, fez 1, fez 2, podia ter feito mais e o desenho do jogo foi mais ou menos o mesmo que aconteceu lá no Equador, é que o Barcelona não conseguiu achar tanto espaço assim, mas o Barcelona começou tentando atacar mais, o Barcelona parecia mais ligadão no jogo e o que aconteceu? Em uma escapada, o Flamengo desceu, o Bruno Henrique lá duas vezes e acabou com o jogo. Então é isso, a maior força do Flamengo eu acredito que é a velocidade, é atacar o espaço, receber essa bola em profundidade, então se você der espaço para esse ataque, você está condenado. A maior fraqueza é justamente a defesa e o Palmeiras tem na sua maior, a sua melhor característica eu acho que é a marcação e esse contra-ataque veloz, mas em alguns momentos o Palmeiras perdeu esse ajuste de como contra-atacar com mais assertividade e tem um outro problema no Palmeiras também, desperdiça muitos gols, a gente, para fazer um gol a gente costuma perder uns 2, 3, isso é característica de jogador, a gente não tem aquele matador, a gente não tem aquele cara que vai sair na cara do gol, vamos pegar um exemplo, o Bruno Henrique toda vez que sai na cara do gol, cara, de 10 ele vai fazer 9, o Rony toda vez que sai na cara do gol de 10 ele vai fazer, é capaz dele não fazer, porque eu, e eu não estou pegando no pé, eu estou simplesmente falando, eu não lembro do Rony sair na cara do gol desde que ele chegou ao Palmeiras e conseguir finalizar ou driblar o goleiro e tudo mais, o Rony fez muitos gols na Libertadores no ano passado, fez gols na fase de grupo dessa Libertadores, não estou dizendo que, não estou tentando tirar a importância do jogador, mas eu estou dizendo que o Flamengo tem um ataque muito mais letal que o nosso. Enfim, rapaziada, essa é uma primeira análise de coisas que a gente conseguiu ver dessa semifinal para não ficar tão frio, para aproveitar no calor do momento e já deixar essa análise registrada aqui, mas vai ter muita coisa para acontecer, vai ter muito para analisar, vai ter muito para esperar e eu já estou ansioso para caramba para o dia 27, vai ser tenso, como toda final de Libertadores, mas vai ter um gostinho especial, eu espero que o Palmeiras possa levar essa, um abraço, deixe seu comentário aqui no vídeo, se você curtiu aqui essas groselhas que eu falei, se você se identificou, deixe seu like, deixe seu comentário, se quiser me seguir no Insta, está aparecendo aqui na tela também, é isso, um abraço, tamo junto, fui!